Salve, salve, Massacorá, o Santa Cruz é o mais querido na área, vamos falar sobre o Santa Cruz, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o pessoal do Nacional de Patos, que meio que falou que o Sotacruz fizer a parte dele, eles vão jogar, eu entendi mais ou menos assim, que se o Sotacruz fizer a parte dele vai se classificar, ou seja, eles estão falando que vão jogar pra valer lá contra o Potiguar, e é isso né, e também falar sobre o Michael que desabafou aqui no Instagram ontem né, e vamos mostrar aqui o que ele falou, mas antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 17 mil inscritos né, quem não for inscrito no canal ainda se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho, compartilha o vídeo aí no WhatsApp, pra algum tricolor que você acha que queira ver esse tipo de conteúdo, que é muito importante pra gente continuar crescendo e trazendo vídeos diários aqui, ontem foram 3 vídeos, já saiu um de manhã aí hoje, e vamos ver aqui mais um assunto. Leve um vídeozinho rápido aqui na hora do almoço, pra tu digerir, sabe, não é o teu almoço melhor. Começa falando sobre o Nacional de Patos né, o que falaram aqui. O Nacional de Patos minimiza a situação do Sotacruz na Série D, que façam a sua parte. Cobra Coral não depende só de si pra se classificar pra próxima fase, e um dos times que podem contribuir para isso acontecer é o Canário do Sertão, né, no caso o Nacional de Patos. Um dos mais tradicionais times da Série D do brasileiro, e provavelmente de camisa mais pesada do Sotacruz nesse momento, estaria eliminada a competição sem chegar ao mata-mata. Quinto colocado do grupo 3, o time precisa vencer o Iguatu fora de casa e torcer por uma combinação de outros resultados. Um dos times envolvidos nessa possibilidade de ajudar é o Nacional de Patos, líder do grupo Sotacruz, né, que no entanto minimizou a necessidade do tricolor. Durante 11 rodadas desde o início da fase de grupo, da Série D, o Sotacruz esteve no G4. Nesse meio tempo, chegou a liderança por duas vezes, mas a 5 rodadas o tricolor não sabe o que é vencer, desempenho que resultou com a saída do time na zona de classificação. Agora, restando apenas mais um jogo para o fim da primeira fase, a Cobra Coral precisa obrigatoriamente vencer o Iguatu, além de ter que contar com a ajudinha de outros jogos. Por exemplo, se o já eliminado Campinense venceu o Pacajus, acaba ajudando o Santa, que caso vença, o Azulão ultrapassa a equipe Cearense. Uma outra possibilidade é se o Nacional de Patos, que é líder da chave, venceu o Portugal de Maçoró, que ocupa a quarta colocação e seria ultrapassado pelo Santa Cruz. O Canário do Sertão até poderia entrar mais relaxado no confronto, pois já está classificado. Porém, o time busca vencer para se assegurar na ponta da tabela e, com isso, tem a vontade de decidir o mata-mata em casa, além de não pegar o retrô no mata-mata, né? Então, Rodrigo Forseca, técnico do Nacional de Patos, falou sobre a situação do Santa. Exatou a história do clube, mas minimizou a necessidade do tricolor, afirmando que eles que façam sua parte. Aí ele falou aqui, o Santa Cruz é uma grande equipe, sem dúvidas, a maior equipe da Série D. A maior, em tradição, a camisa mais pesada, é uma equipe que preocupa, porém, eles têm que fazer a parte deles. Não sou eu que vou escolher se eles vão classificar ou não. Tudo depende das forças deles, para que eles procurem um bom resultado, façam sua parte e busquem a classificação desse técnico ao viveiro. Ou seja, ele meio que falou que o Santa Cruz depende de si. Ou seja, eu acho que o Nacional não vai querer facilitar o jogo lá para o Potiguar, não, né? Mesmo sendo na casa do Potiguar, eu acho que não vai querer facilitar não para o Potiguar, senão eles vão passar em quarto, pegam o retorno na próxima fase, não decidem em casa. Fica bem complicado a vida deles. É, mas como foi dito, só a força do Santa Cruz não basta, por isso, um ajudo dos paraibanos, campinenses e ou o Nacional de Patos podem salvar o Tricolor. Então, aqui fala que todos os jogos vão ser 18 horas, então é isso. Espero, velho, que o Nacional de Patos ganhe do Potiguar. Se o Nacional de Patos entrar para ganhar do Potiguar, claro que não vai ser fácil chegar e ganhar, né? Mas a gente espera que os caras entrem com vontade, até o empatezinho serve, velho. Até o empatezinho serve, que a gente entra no G4 também. E também ficar ligado em Pacajuzzi e Campinense, que também é muito importante. A gente pode até passar em terceiro, como a gente já fez as contas aqui no canal. Agora, o segundo assunto, o Michael ontem no Instagram, desabafando, né, pessoal? Desabafando. Olha o que ele falou. Já fui herói, já fui vilão, atacado de marqueteiro a mercenário. Nunca me importei e nunca fugi da responsabilidade. Porque sempre soube a minha identidade e quem é aquele que me justifica? Deus. No final, todos viram o meu caráter. Só há uma coisa que eu quero nesse momento. Um único objetivo, foco total e, junto com meus companheiros, vamos lutar até o fim. Enquanto houver 1% de chance, haverá 99% de fé. Eu acredito muito e, se for essa também, a vontade de Deus nós vamos conseguir. Ou seja, né, pessoal? Um desabafo aí. Falando que foi chamado de marqueteiro, de mercenário, já foi herói, já foi vilão. E que agora todos descobriram qual é o caráter dele. E disse que continua acreditando, certo? Se for vontade de Deus, a gente vai se classificar. Ainda usou aquela frase clichê de... Se, enquanto houver 1% de chance, haverá 99% de fé. Então, Michael desabafando mais uma vez. Ele gosta de falar, né? Deixa eu pôr vocês aqui embaixo o que vocês acham sobre esse desabafo de Michael. Se vocês acreditam na classificação. O que vocês acham dessa fala dele aqui. Dizendo que acredita e que, se for vontade de Deus, vai conseguir o acesso e conseguir a classificação. E ir para o mata-mata mais tranquilo. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo aqui do meio-dia. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like que é o canal, tem o sininho. Tamo junto, obrigado a nós. Valeu!